Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no Destiny, bem de onde a gente parou no último vídeo, né? Então vamos lá começar esse segundo episódio, vamos ir aqui em continue, só clica no triângulo eu acho. Tem como a gente também ver as opções avançadas e o sumário da missão, não entendo muito bem o que é isso. Vamos ver então, ver avançado aqui, ah tá, essa daqui a gente tinha visto antes, né? Agora vamos ver aqui o sumário da missão. Bom, nada de interessante, só parece que quantos aliens eu matei, a precisão de algumas das kills e a habilidade que eu usei para matar alguns personagens, né? Então vou continuar aqui, clica no triângulo. Ó, tem que segurar e colocar esse negócio em cima para a gente poder continuar. Agora acho que a gente vai para a cidade junto com aquele robô, pessoal. Vamos ver então. Conquista, Shipwright. Gama Conquista. Essa Conquista aí, pré-programável, não tem graça, né pessoal? É legal, se a gente corre atrás, senão que a gente só faz uma coisinha e já ganha Conquista. Ó, nós voando aí, like a boss. Com nossa primeira espaçonave. O que deu a entender é que ela não pode sair do planeta, né? Pelo que o robô falou, ela pode só viajar ali dentro do planeta. Porque parece que ela está quebrada. Ó, aquilo ali, pessoal, aquele tipo de redoma, é o viajante. É o que protege a última cidade da Terra. É um corpo celeste, né? É um tipo de alien bom. Que nos protege dos aliens ruins e da escuridão. Que acabou com a humanidade, né? Fora do planeta. Porque as pessoas começaram a colonizar na... Na era... como é que eles chamam? Era de ouro, alguma coisa assim. Outros planetas, né? Foi um sucesso no começo, mas depois tudo começou a sumir. Ó, viu? O robô falou. Que é aquela última cidade da Terra que é... Que é segura. Que existe. E que demorou muitos séculos pra poder ser feita, né? A construção dessa cidade. E o viajante, como ele chamou ali, o The Traveler. Só protege agora ali porque é o único lugar que existe vida na Terra. Vida em massa, eu digo. Tipo, uma quantidade grande de vidas, entendem? Então ele fica num lugar ali onde mais tem pessoa, né? Pra proteger o lugar. Agora tá dando uma tela de loading aí. Os loads até que não são tão demorados comparados só do GTA V, né? Os do GTA V, quando tu vai entrar no jogo, tu pode ir almoçar e voltar, que daí depois vai ter entrado. Pra vocês poderem jogar, né? Bom, mas aqui é nada comparado ao GTA V. Pelo menos até... Até no primeiro vídeo, assim, né? Foi bem rapidinho o load. Dá pra ouvir um feed de pessoas conversando já aqui no fundo. No headset. Acho que tá perto de começar o jogo. Aumentar um pouquinho mais o volume aqui, eu acho. Infelizmente, pessoal, eu não vi ainda se tem como colocar aí do lado, tá? Eita, olha que massa, mano. Bem-vindo, Titan. Commander Zavala, o mentor dos novos titans, que chegam na torre. Eu posso te ajudar com algum equipamento. Pessoal, olha só que massa. Isso aqui é tudo pessoa. É tudo player de verdade. Meu Deus do céu. Bom, disse que eu não tinha jogado a beta, né? Então acho que eu tenho muita coisa pra me surpreender ainda. Eu ainda tô falando baixo porque eu tô gravando, né? Logo depois da primeira gravação, então peço desculpas. Olha só que legal, pessoal. A gente tá num mundo com um monte de player junto. Vamos clicar select aqui, ver o que aparece, ó. Bom, parece que a gente tem que ir ali pra baixo, né? Vamos conversar aqui com esse NPC. You have no messages. É como se fosse um correio, ó. Que legal. Vamos clicar aqui, ó. O que que isso daqui é? Equipamento. Generalist Shell. É aquele robôzinho que tá com a gente, eu acho, hein? Arcalia Class Jump Ship. Que é o nosso avião, eu acho. Nossa espaçonave. Inventário. Não tem nada aqui no inventário, ó. Pessoal. E aqui os settings. Bom, eu não consegui, né? Mudar aqui os subtitles, infelizmente. Então vamos continuar. A gente tem que ir pra baixo, eu acho. Dá uma corridinha aqui, ó. Bounty Tracker. Ah, acho que a gente pode matar pessoas pra ganhar dinheiro, hein? The Vanguard has need of proven guardians. Complete any of all of these. Hum, pra gente poder falar com a gente, tem que completar isso daqui, será? Complete 6 patrol missions in the Cosmodrome. Coletar 2 sensores, miris. Mantar 100 inimigos sem morrer. Hum. Hum, a gente pode acessar aqui, eu acho, ó. Bom, pessoal, eu sou novo aqui, então eu não sei como é que funciona isso tudo, tá? Vamos ir ali pra onde tem que ir. E vamos parar a enrolação, certo? A gente tem que falar com o Commander Zavala, o mentor da nova... dos novos titãs. Vamos lá, tem um player ali já conversando com o cara também. Apareceu aqui o nosso robôzinho. Vamos ver aqui. Ó, ganhei uma roupa, será? O que que é isso daqui, pessoal? Vamos ver. Ah, a gente pode comprar esse daqui, ó. Requer nível 4. E fala o número da defesa, né? Quanto que ele dá de defesa. E ele aparece de um tipo de moeda, o Glimmer. Acho que é quanto que a gente tem, ó. É, a gente tem 96 só, então a gente não pode comprar esses negócios. Bom. Vamos sair aqui. Deixa eu ver aqui, o New Armor Plus. Ah, é um tutorialzinho aqui ainda. Vamos equipar então aqui essa arma nova. Essa armadura nova, né? Perdão. Ó, essa daqui que a gente tem, tem 18 de defesa. E essa aqui, eu tenho 22. Então vou clicar aqui. E pronto, mudamos, né? Já armadura. Será que a gente consegue vender essa daqui? Bom, aqui a gente não conseguiu uma armadura melhor, né? E tinha uma opção pra comprar outras, mas... Eu não tô com tanto dinheiro e não tô com nível também, então... Vamos deixar assim. Agora a gente tem que ir lá na torre... E pegar arma nova. Com um cara, hein? Com um cara da pesada. Ah, esse Destiny ficou secessão da tarde. Vamos aqui. O que que te ganha desse cara? Vamos ver. Ah, a gente pode escolher uma arma, olha só. Marshal aí. Auto Rifle. Olha o número de... De munições, tem 22. Não parece o The Mage, né? Ah, aquele Gate of Fire. Bom, é tudo muito parecido. Post Rifle. Scoot Rifle. Acho que é pra outra classe, né? Do KMK Hand Cannon. Eita, olha só. A bíbladona. Essa Hand Cannon aqui, ó. Bom, eu não sei o que pegar. Não sei se essa daqui é melhor que a minha, né? Vamos comparar. Bom, ela é melhor sim, olha só. Mas a minha tem mais munição, né? Vamos pegar então essa daqui, que é pra nossa classe. E aqui a gente pode comprar também, olha só que legal. Só que a gente não tem nível e nem o Glimmer necessário, né? Pra poder comprar. Vamos equipar então essa arma que a gente comprou. O melhor que a gente ganhou, né? E agora, onde é que tem que ir? Ah, agora a gente tem que ir ali. No Shipwright ali, que eu acho que é o cara que cuida das espaçonaves. Pra ele checar a nossa espaçonave e dizer se a gente pode voar com ela, né? Tem que vir aqui agora. Uma corridinha. Ah, como esse jogo é imenso, cara. Como o mapa desse jogo é imenso. Eu tô curtindo pra caralho jogar. Nossa, tá tudo muito foda nesse jogo, velho. Vamos falar com essa mulher aqui. Take this for your drones beyond Arcadia Class Jumpship. Esse aqui é retinho, vamos pegar. Bom, olha só. Aqui a gente pode comprar, né? As nossas naves. Bom, então aqui a gente pode melhorar nossas espaçonaves, né? Colocar cores diferentes na que a gente já tem. Vou comprar novas, pelo que dá pra entender. Bom, vamos para a órbita agora. Acabou de passar um player do nosso lado. When you are finished in the tower class, select and hold. Triângulo para ir pra órbita. Quando a gente vier pronta, pra mim, ir pra órbita. Certo, onde a gente tem que ir agora? Bom, a gente não veio por aqui, eu acho que a gente veio. Esse mapa é até um grande, o pessoal acaba até me confundindo um pouco. Ah, é aqui mesmo, ó, pessoal. Vamos começar, então. Vamos pra órbita. Tem que segurar o triângulo, ó. A gente vai pra órbita. Bom, já deu 11 minutos de vídeo. Mas não tem problema, né? Vamos deixar aí na base de 15 a 20 minutos de gameplay pro vídeo. Bom, aqui tá minha nave. Eu posso escolher o destino, né? Vamos ver. Nossa, cara. Essa aqui é a tower. Acho que a gente tava dentro disso daqui. Onde a gente tava na terra, será, velho? Pois nem sei agora, hein? Mas a gente tem que vir pra cá, então vamos pra cá. Isso mesmo, ó. Tem que vir nesse restoration, ou do Russia Earth, na terra. Bom, a gente tem uma missão aqui, ó. A gente pode jogar sozinho, ou com mais duas pessoas, dando um total de três pessoas. No modo cooperativo, e a gente vai ganhar XP e mais 1.800. Bom, eu não sei se é 1.800 de XP e mais um bônus, ou se é um dinheiro que vai ser 1.800. Então, vamos lá. Level 2 launch. O que é isso daqui? You and your opponents are fairly matched with Intermination. Bom, vamos clicar aqui. Level 2. A gente pode melhorar o nível, ó. Pra ganhar mais coisas ainda. Vamos deixar no nível 2, então. Vamos começar. Launching in 2. 1. E fomos pra lá. Vamos voltar pra Rússia Antiga, aí. Na terra, então, né? Depois de devastada já pelos alienígenas. Vamos lá. Bom, o robôzinho disse que a gente teve muita sorte de encontrar. Essa espaçonave, né? Porque um guardião, que é o que a gente é, precisa de uma. Pra proteger a cidade. E acabou de dizer que um. Né? Um avião, um guardião. Caiu aqui. Então, a gente pode encontrar algumas peças pra poder melhorar o nosso, parece. Bom, a gente tem que ir pra lá, ó. Vamos pra lá, então. Como é que é? Investigate the doll and guardianship in the steps. É, lá na frente tem que investigar, né? O... A espaçonave que caiu. A gente viu esses bonecos ali embaixo. Não sei se são amigos. Ou se são inimigos. Ali na frente, tá bom. Nós vamos seguir em frente. Tem um player junto com a gente, já. Eita. É inimigo, mano. Vamos investigar aqui, então. Deploy Ghost. Ah, o Ghost é esse bonequinho, será? Olha, tá. Vendo aqui, sentir. Consegue alguma coisa aí. Tentando pegar a última transmissão do negócio. Olha só. Até o Ghost do boneco ali, ó. Do cara. Aparece ali. E aí, mano, beleza? Eles estão tentando restaurar uma informação aqui. Está em um túnel below. Nós devemos ver. Vamos ver. É, tá tentando restaurar uma informação. A gente tem que descer nos túneis. Que estão lá atrás. Vamos lá, então. Dá um corridão lá. Será que tem como mudar de pessoa, mano? Eita, tem muito bicho aqui, olha só. Fico bem de boa. Quando tu atira, é que eles ficam bolados. Que loucura, hein? Eita, tem um aqui, ó. Dá um soco nesse viado aqui, né? Olha só, cara. Meu Deus, que coisa é essa? Por coincidência, a gente tem que vir pra cá mesmo. Então, vamos lá. O cara já se foi na frente. Olha, esse dele está com pressa. Eita. Deu muito de cara com um aqui. Pegar uma munição. Ah, aqui, ó. Ele conseguiu acesso ao mapa da área inteira. Vamos botar o nosso ghost aqui também, junto com o do nosso amigo, né? Olha só que legal. Parece dois ghosts. Tem que ir lá pra fora. Segundo ghost. Vamos lá na frente agora. Legal os pulão que eles dão aqui, olha só. Eita. Dropou um monte de dinheirinho isso daqui, hein? Será que só esses maiores dropam dinheiro aí? Porque esses pequenos aqui não ouviu dropar, cara. Vamos pular aqui direto, ó. Ah, não dá. Tem que ser bem escada. Que merda. Queria talhar aqui. Passar na frente desse nosso amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal a gente pode jogar com mais gente, né? Opa, aqui tem coisa, ó. Gatewatch. O que será que é isso? Peguei mais dinheiro ainda, hein? Vamos abrir aqui o menu. Gatewatch. Equipamentos. Não mostra nada. Inventário aqui, ó. Bom, alguma coisa por aqui que a gente conseguiu, hein? Aqui, ó. Uma luva. O legal que muda é a skin, né? Scanning for the warp drive. E é melhor que o nosso, né? Que a gente tinha. Bom, o warp driver tá na mão dos... Dos ETs, segundo... Nosso robôzinho aí. A gente entrou numa zona escura. Se a gente morrer aqui, a gente vai nascer... Lá no começo. E o nosso amigo sumiu pelo resto, né? Nossa, o amigo nos deixou aqui pra morrer. Eita, mano. Vai aqui, minha granada. Aí. É, velho, o nosso amigo se mandou daqui. É, velho, o nosso amigo se mandou daqui. Meu Deus, quanto bicho. Nossa, mano. Aquele ali é o boss dele, tá ligado? Cara, é nível 2 Meu nível, bicho Basta, a galera não tem efeito sobre ele Tô pegando esses drops aqui, mas Eita, mais bicho Ah, velho, eu sou muito noob nesse jogo ainda Toma na cara, bicho No meio da fuça Não vou ficar muito perto, porque eu não sei quanto ele tira de vida Não sei nem de que é a minha vida Se ela é em cima Acho que ela é em cima, ou é sprint, ela é em cima, sei lá Meu Deus, esse bicho segue a gente, mano Essa área especial é que não tira tanta vida dele quanto eu esperava Que fosse tirar Acabou munição da nossa arma, meu Deus Tem que ser essa daqui agora Nossa, velho, a gente tá ferrado Acabou munição E agora? Olha só isso Ah, achei que era uma Uma mina Toma Velho, tá acabando a nossa munição Como é que eu vou matar esse bicho? Ah, é no soco mesmo, filho da puta Ó, dropou um monte de grana aqui, velho Bom, a gente matou um bicho, né Que é pra ser meio que um boss Missão completa Acho que não tem mais nada por aqui De itens Ou tem aqui, ó Ainda nem sei o que eu tô pegando Ó, peguei uma arma do bicho Bom, pessoal Então acho que vai ser que nem o vídeo anterior Eu vou acabando por aqui este vídeo Aquele nosso amigo, né Nos largou aí pra morrer mesmo Simplesmente sumiu Eu acho que quando a gente entrou nessa Zona de escuridão Nossos amigos acabam sumindo, né Sei lá Acho que a gente tem que ir sozinho daí Não sei Posso estar falando merda aqui Mas espero que vocês tenham gostado Já consegui uma arma ali Dropei do chão uma Vou ver se eu consigo equipar ela também Muito obrigado aí Ao apoio de todos Se gostaram do vídeo Não se esqueçam então aí De deixar o seu ponto de vista Favoritem ele Deem aquele like Pra ajudar na divulgação E se caso ainda não forem inscritos no canal E querem ver também mais vídeos de Destiny Ou de outros jogos Se inscrevam aí Que eu vou estar trazendo mais vídeos Beleza? Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E fui